Senhor presidente, eu não poderia deixar de tratar de um tema que foi pauta do nosso debate, o primeiro projeto de lei, o decreto sobre calamidade pública. E é por isso que eu me inscrevi para falar. Obviamente, essa casa aguardava que essa mensagem viesse, uma vez que um projeto como esse, previsto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, precisa ser aprovado. Aqui na casa, um projeto que falasse sobre isso. Obviamente, isso mostra que nós temos sim um enfrentamento a fazer. A calamidade pública do Estado, baseada em alguns estudos feitos, não é uma crise de receita somente. Se V. Exª me permitir, uma breve análise, na dotação das receitas correntes do Estado de 2010 até julho de 2016, Em 2012 e 2013, nós tivemos um total de receitas correntes, quase 64 bilhões de reais de receita. Em 2014, 64,4 bilhões de receita. 2015, em uns dados ainda confusos, 68 bilhões. Em julho de 2016, 39 bilhões de receita corrente. É óbvio que, se analisados os números, uma projeção, nós terminamos o ano em torno de 66 bilhões, ou 63 bilhões. Muitos deputados, presidente, têm falado sobre estudiosos no tema, economistas, deputado Luiz Paulo, tivemos um amplo debate agora há pouco, entende muito bem, e o fato de eu poder fazer parte da comissão de tributação me levou a esse estudo. Só que, apontado aqui, as despesas até o fim do ano, nós estamos falando em torno de 88 bilhões. É uma pena que, por conta do adiantado na hora, eu vou me permitir fazer uma outra fala amanhã ou depois. Mas eu quero dizer, a crise do Estado não é de receita, é de despesa. E mais, a crise do Estado é de prioridade. Ou seja, aquilo, o serviço prioritário, que deve ser o atendimento à pessoa humana, o atendimento à criança, ao adolescente, à situação de risco, ao idoso, à saúde, às pessoas, essa é a crise do Estado. Se nós não temos hoje, porque o Estado tem apregoado a todos, aos quatro ventos, que há uma crise gravíssima de receita, e não, não há uma crise gravíssima, há uma crise grave, mas, sobretudo, há uma despesa tão grande que fez com que a receita, mesmo tendo caído por conta da crise do Royalty e por conta, de fato, de uma iminente queda na receita, o que se prega é uma queda abrupta. E que, na verdade, nós vamos terminar o ano mais ou menos com uma receita semelhante a 2013, 2014. Então, não é verdade que nós temos uma receita tão deficitária a ponto do Estado dizer que o problema é de receita. Não, o problema é de despesa, é de irresponsabilidade no gasto, é de irresponsabilidade no trato da coisa pública. E, mas, já que a receita caiu e a despesa é enorme, há que se cortar a despesa e se gastar, investir com as prioridades. Então, o que tem que ser feito, a partir de agora, na aprovação desse projeto de lei, que é um projeto de calamidade pública, é o Estado assumir. Sim, há um Estado de calamidade, mas há um Estado de calamidade de prioridades. Há um Estado de calamidade pública no atendimento do que é essencial. E é contra isso que nós vamos lutar. A despeito de que vamos aprovar o projeto com uma série de emendas, protegendo o servidor, protegendo o não corte de salários, protegendo o atendimento a essas prioridades, e somente assim o PSC, o nosso mandato, vai aceitar votar favoravelmente esse projeto. Repito, há crise de receita. A maior é de despesa, mas a pior delas é a crise de prioridade, porque o Estado tem que tutelar a vida e cuidar das pessoas. Obrigado, presidente.